Luiz Roberto atua a declaração nele relaciona a informação nebe espalha repúblico que ataca Partido Conto faria na Grupo Rua. Luiz Roberto clarifica que ataca informação nebe espalha remédia social nele a loja, tamba difícil atufar Partido Conto, nebe mairodutrina política que se mete em roli santimornian. Partido Conto nele idadei, comando nele idadei, la ira rua idade. Nebe, informação nele espalha remédia social kata conto nefaje barrua idane kala em meia loromana se da kari. Tamba, conto ne, ema tufaje seladiak, nefaje ladiak. Conto, faje ladiak tamba, kesimetin o kultura no lisan timor niambe, nefaje ladiak. Ema idade se lafaje Partido Conto, ataba rua otolu. Conto, idade para sempre, to nebede. Partido Conto, existe a loronção receída, fulanzúlio, tina riunruação receída, mais rússia comando idadeite. Celestina Teles, Elugayo, Diumen.